de onde vieram. A melhor homenagem que podemos fazer ao presidente Lula é perenizar os avanços. Para tanto, insisto, a reforma, a transformação que se impõe ao país é a reforma econômica, a começar, por exemplo, com o fim da autonomia do Banco Central. Hoje, todo edifício institucional em que se suporta a política econômica tem como base a autonomia do Banco Central. E o Banco age como um Estado dentro do Estado, subordinando e condicionando as ações do Estado e do setor produtivo aos mandos e desmandos do capital financeiro. Não se trata de uma questão de nomes, se é Meireles ou Tombini. O que importa é o princípio, a doutrina, o enunciado, o parte pris. Aliás, o novo presidente do Banco Central estreia na função, aumentando um tanto mais dos juros, acenando ao tal mercado que tudo continua como dantes, com, no entanto, um certo filtro. Vejam, leio o insuspeito Estadão e vejo que o Estadão nos diz que, no início deste ano, o Global Economy Meeting, fórum que reúne os presidentes dos mais importantes bancos centrais do mundo, avaliou como legítimas as iniciativas nacionais para conter o fluxo de capitais que acediam países emergentes como o nosso Brasil. E nós estamos esperando o quê? Temendo o quê? A reforma econômica, profunda, radical e corajosa, deve ser a mãe de todas as reformas. O resto virá por acréscimo, naturalmente. Afinal, que peso, importância e transcendência tem para a vida do brasileiro o voto distrital, as regras da fidelidade partidária e que tais, se a subordinação do Brasil aos ditames dos rentistas, pátrios e estrangeiros, põem em risco permanentemente o emprego, o salário, o consumo, a produção, a inovação tecnológica, a perspectiva tão ansiada de um país forte, desenvolvido, justo e bom para todos nós. E aí